Bom, esse é apenas um vídeo de teste que eu vou ensinar vocês a fazer algumas coisinhas básicas no farming. Primeiramente eu vou ensinar vocês a baixarem o Notepad++, que ele nada mais é do que um editor para texto, onde você pode visualizar melhor o código para poder fazer as alterações mais tranquilo. Então você, só basta você vir aqui, digitar o Notepad++, o primeiro resultado, vem aqui à esquerda, download e pronto. Após a instalação do Notepad++, você pode ter a opção de abrir os arquivos em Lua e em XML, sempre com ele. Porque com isso ele vai conseguir destacar o código. Se você ainda não abre com ele pela primeira vez, você tem que clicar com o botão direito, abrir com. Se ele não aparecer aqui, você vem em Procurar, clica aqui em Computador, se você está usando o Windows 7, vem em Disco C. Se você tem um sistema de 64-bits, você clica em Arquivos de Programa x86, ou se não, Arquivos de Programa. Como eu estou usando um sistema de 64-bits, eu vou clicar aqui nesse x86. Clicando aqui, você navegar até o Notepad e selecionar ele e abrir. Ele vai passar a integrar essa lista e você dá o OK. Agora ele vai abrir os arquivos Lua, destacando o código, assim você pode ver melhor as linhas do código, a indentação, o início, o fim, onde começa um bloco, onde termina outro bloco. Você pode visualizar os comentários em modo destacado, com isso vai ficar muito mais fácil você editar qualquer script, qualquer arquivo do jogo. O mesmo você faz para arquivos XML, só que por padrão o código não fica destacado, mas eu vou ensinar como fazer isso daí. Então você vai escolher, se ele não aparecer aqui, faz a mesma coisa, abrir com, escolher programa padrão, vai em Procurar, Computador, Disco C, X86, se você está usando um 64-bits, ou se você está usando um de 32-bits, arquivo de Programas, navega até a pasta Notepad, e abre o arquivo Notepad++, e abrir. Ele vai passar sempre a abrir os códigos XML dessa forma, se ele não ficar assim, você vem em Linguagem e seleciona a Linguagem XML. Agora o melhor de tudo, após você fazer isso, é você vir aqui em Mapa, Map, e com o botão direito, clica sobre o arquivo do mapa, .i3d, e Edit with Notepad++. Com isso ele vai abrir esse código aqui, vai abrir com o Notepad. Para você ter uma visuação melhor do código, vamos selecionar a Linguagem XML, então a gente tem Linguagem e seleciona XML. Como o código é grande, ele pode demorar um pouquinho. Com isso, ó, você tem código destacado para fazer as alterações que são necessárias para edições. Um atalho para você ir já nas culturas, é apertar Ctrl F, escrever Time e dar Enter. Ele vai direto para as culturas plantadas. Pode ver que você consegue visualizar melhor todos os atributos. Olha, onde é um, por exemplo, eu não sei como chama isso, um atributo, eu acho. E aqui são os valores agregados a ele. Você tem o início, a atribuição, o início e o fim. Tudo bem destacado. Para você fazer alguma cagada aqui, só se você não tiver atenção, porque o código está bem destacado. Aqui, como você pode ver.